E o sexto episódio da sétima temporada de Rick e Morty foi mais tranquilo em comparação com o episódio anterior. Podemos ver o estado deplorável que o Rick ficou logo após sua vingança. Tivemos o Morty tentando animar seu avô, a aparição de uma criatura chata, além de muitas aventuras bastante aleatórias. Ficou curioso? Então fica aí que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você pode não ter percebido. O episódio começa mostrando que logo após matar o Rick Prime, o Rick C-137 não se sentia nem um pouco melhor. Pelo contrário, agora que ele tinha vingado sua família, perdeu completamente seu propósito de vida. E por isso, ele não via mais sentido nenhum em se aventurar por aí junto com o Morty. Ele queria apenas encher a cara e tentar se sentir melhor com tudo que tinha acontecido. Mas o fato é que vendo o estado deplorável de seu avô, Morty tenta animá-lo usando o seu direito de liderar uma a cada 10 aventuras. Porque caso você tenha se esquecido, o Morty tem uma espécie de cartão fidelidade. E quando cada aventura termina, ele ganha um carimbo. E assim que consegue juntar 10 desses carimbos, ele ganha o direito de liderar uma aventura a sua escolha. E acontece que o garoto estava cheio desses cartões de aventuras acumulado e queria usá-los para tentar fazer seu avô se animar novamente. O problema é que o Rick não se lembrava de ter carimbado todos aqueles cartões. E o Morty explica que ele mesmo quem tinha carimbado, porque sempre que uma aventura acabava, o Rick estava chapado demais para fazer qualquer coisa. Então, desconfiado da autenticidade de todos aqueles cartões, Rick se recusa a aceitá-los. Mas o Morty já estava preparado para isso e tinha registrado todas as aventuras que ele participou. Porém, como era o Morty quem tinha inventado o nome das aventuras, o Rick não sabia se todas elas tinham acontecido realmente. E por isso, para descobrir se o Morty estava falando a verdade, Rick vai atrás de um observador. Uma espécie cósmica de pedra senciente que enxerga tudo. Como o próprio Rick explica, essa espécie é praticamente uma câmera de segurança universal. Porque eles basicamente observam e gravam tudo o que acontece pelo universo. Ou seja, nada fica escondido dessa espécie. Eles sabem de tudo o que aconteceu no passado e o que está acontecendo nesse momento no presente. Mas o ponto fraco deles parece ser que eles não conseguem ver o futuro. Eles apenas veem o que está acontecendo em tempo real e guardam as memórias como se fossem filmagens. Mas voltando para o episódio, desconfiado de que aquela lista do Morty era 70% falsa, Rick começa a pedir para o observador mostrar se aquelas aventuras realmente aconteceram. Basicamente, esse episódio vai ser tipo Os Surtadores do Morty. Vamos ver várias aventuras curtinhas e aleatórias. A primeira aventura que vemos mostra Rick e Morty invadindo um templo alienígena. E lá, eles encontram dois guardiões. Um que dizia apenas a verdade e o outro que dizia apenas mentiras. E eles tinham que descobrir quem era quem para poder passar. E esse é um problema de lógica que existe na vida real e que é bastante antigo. Mas, Rick simplesmente pergunta se um dos guardiões já tinha comida mulher do outro. E quando o guardião que só dizia a verdade responde que sim, o outro fica furioso e começa a brigar com ele. E assim, o caminho fica livre para Rick e Morty poderem passar. Depois, temos uma aventura do Morty comprando o X-Bacon à meia-noite. Uma outra bastante bizarra onde as roupas ganham vida e começam a matar os humanos para vestir suas peles. Em seguida, vamos para uma cena do Rick e Morty versão Blade caçando vampiros. E para quem não sabe, Blade é um herói que caça vampiros. E eu confesso que me decepcionei um pouco. Porque quando eu vi essa cena no trailer, achei que teríamos algum episódio totalmente focado nesse assunto. Mas acabou sendo só uma cena rápida. Na realidade, a grande maioria das cenas que apareceram no trailer são todas desse episódio. O que me frustrou um pouco. Mas voltando para essa versão Blade de Rick e Morty, eles tinham ido atrás de um armeiro para comprar armas para matar vampiros. Porém, o cara era bastante orgulhoso e descreve sua arma fodona com bastante detalhe e entusiasmo. O que dá tempo de sobra para os vampiros invadirem o lugar e matarem o cara. Em seguida, temos uma aventura onde o Rick simplesmente se transforma em uma perna. O que faz uma clara referência ao Picles Rick. Mas não fica claro por que ele fez isso. Já que antes ele tinha duas pernas. Então não faz muito sentido ele querer ser só uma. Mas o Rick tinha gostado tanto de ser uma perna que ele tinha até mandado fazer uma camiseta escrito Eu sou uma perna. Porém, por conta própria, o observador começa a mostrar aventuras aleatórias. Então vemos o Morty sendo atormentado por dois valentões. Mas assim que ele leva um soco, se transforma em um barco. O que não é surpresa nenhuma. Porque ele já tinha se transformado em um carro antes. Tudo graças a um chip que o Rick tinha implantado secretamente nele. Que liberava nanorobôs e o transformava em um carro. Aqui foi basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de carro, ele virou foi um barco. E vendo isso, os dois valentões muito doidos. Simplesmente levam Morty para o mar e começam a navegar nele. Mas aí o garoto volta ao normal e os três simplesmente terminam a deriva no mar. Depois de um tempo, eles acabam indo parar em uma ilha deserta. Onde os três parecem ter se tornado bons amigos. Porém, um deles acaba morrendo. E os outros dois entram em desespero total. Mas aí o Rick aparece, leva Morty embora e deixa o outro valentão para trás. Para morrer, né? De volta ao presente, Rick e Morty se incomodam muito do observador ficar mostrando coisas que eles nem pediram. E por isso, vão para um canto e combinam de mandarem o cara embora. Porque ele era muito chato. E para resolver o problema dos cartões do Morty, Rick diz que mesmo achando que eles não eram verdadeiros, aceitaria cada um deles por 70 centavos de dólar. No entanto, eles esqueceram completamente que o observador observava tudo. E quando voltam para a garagem, percebem que o cara tinha visto os dois falando mal dele. E para evitar problemas, o Rick paga o dobro do que tinha prometido para ele e o manda embora. No entanto, mais tarde, revoltado por ter sido xingado, o observador acaba voltando. Mas dessa vez, ele fica na calçada, porque ela era pública e o Rick e Morty não poderiam expulsá-lo. E de lá, ele começa a provocar o Rick e Morty, mostrando alguns clipes de vergonha alheia dos dois. Como o Rick e Morty lutando contra uma espécie de gorila ciborgue super saiyajin. E o Rick parece ter levado a pior. Mas ele consegue dizer para o Morty que o único jeito de salvar o universo era se ele lambesse o nariz daquele gorila. E desesperado, o garoto vai lá e faz exatamente isso. Só que na realidade, era tudo uma grande mentira. O Rick apenas tinha apostado com outros Ricks que ele conseguia fazer o Morty enfiar a língua no nariz de um gorila ciborgue. Mas olhando atentamente para o quadro de aposta deles, além de muitas apostas bizarras e aleatórias. Como essa última aqui de beber água da privada. Tinha apenas mais uma outra que conseguiu ser cumprida, além dessa de lamber o nariz do gorila. Que era a de fazer o Morty se casar com o senhor bunda cagada. E talvez você não se lembre, mas a gente já tinha visto isso antes lá nos surtadores do Morty. Só não sabíamos que tinha sido uma aposta do Rick. Rick sendo Rick né. Mas o resto da família aparece e também começa a xingar aquela pedra falante. E por isso, muito revoltado, ele decide constranger cada membro da família. Primeiro ele mostra a Beth tomando o vinho que ela escondia no vaso. Depois, vemos o Jerry tentando pegar um diamante que o Rick havia jogado no lixo. Mas ele termina sendo furado por várias seringas e começa a mijar ácido. Em seguida, vemos que um maníaco estava sequestrando todas as pessoas bonitas do país. E a Summer fica muito frustrada quando ela não é levada. Porque isso significava que ela era feia. E por último, temos a Beth espacial, que foi mostrada peidando em uma reunião importante da Resistência. Mas depois que o observador insiste em mostrar várias cenas constrangedoras do Morty, o garoto resolve ir até lá dar uma surra na pedra. Mas aí, o observador simplesmente termina sendo atropelado por um caminhão e morre. O que é meio estranho, já que se ele conseguir ver tudo, devia ter visto o caminhão chegando. Mas o fato é que, por causa dessa morte, Rick e Mori acabam sendo capturados pelos outros observadores e levados para um julgamento. Mas como os observadores viam tudo, eles sabiam perfeitamente o que tinha acontecido. O que só piorava as coisas ainda mais para Rick e Mori. Então, o advogado de defesa deles aparece. E alega que toda aquela confusão já tinha acontecido antes. Só que com gigantes. Então, vemos uma cena lá da primeira aventura do Mori. Aquele episódio onde ele é atacado pelo Senhor Jujuba. Mas nesse episódio, eles também acabaram sendo culpados pela morte de um gigante e foram levados para o julgamento. Mas, no final, terminaram sendo inocentados. E por isso, o advogado alega que Rick e Mori sempre repetiam seus erros. E por isso, queria anulação do caso. Então, o irmão do cara que eles tinham matado aparece e mostra um outro clipe. Dessa vez, do Rick dando uma arma de gorila para o Mori. Que usa ela para atirar em um valentão da escola. O problema é que o Mori achava que ia transformar o garoto em um gorila. Mas, na verdade, aquela arma era para matar gorilas. E o moleque termina todo ferrado. Mais tarde, o Rick dá uma outra arma para o Mori. Dessa vez, uma arma de bullying. E o garoto diz que não precisava de explicação, porque o nome já era auto-explicativo. E por isso, quando ele é atacado por um outro valentão, ele puxa essa arma e simplesmente atira em si mesmo. Acho que o Mori não entendeu direito o funcionamento dessas armas. Porque era uma arma para matar valentões. Mas, por sorte, Rick dá um jeito de curar ele. E depois disso, sem aprender nada, Rick dá uma outra arma para o garoto. Mas, dessa vez, ele deixa bem claro que era para o Mori atirar em pessoas malvadas. E assim, depois de um encontro com Jessica, Mori acaba sendo assaltado. E por isso, ele puxa sua arma e atira no cara. Mas, ao invés de matar, a arma simplesmente cria um cara chamado Jeffrey Dahmer. Que foi um serial killer famoso que cometia crimes odiundos. Ou seja, a arma não era para atirar em pessoas malvadas. Ela atirava pessoas malvadas. Basicamente, o Rick deu para seu neto uma arma que atirava assassinos. Voltando para o julgamento, o observador comenta que essa cena continuava com inúmeras outras armas. O que só serve para provar que o Rick e o Mori continuam cometendo os mesmos erros. Mas, o advogado de defesa alega que o Rick e o Mori aprendiam com seus erros. E mostra uma cena do Rick e do Mori criando zumbis. E o mais doido é que eles decidem fazer várias experiências malucas sobre criação de zumbis. Como, por exemplo, um carro zumbi, um canguru zumbi. E eles até mesmo acabam assando um cadáver. Que o Rick quase comeu. Depois do episódio do espaguete, isso não espanta muito. De volta ao julgamento, Mori tenta se defender alegando que eles não eram malvados. E que faziam mais amigos do que inimigos. E para provar isso, o advogado começa uma outra cena. Do Mori pedindo para o Rick fazer um churro ganhar a vida. E assim nasce o Churritos. Uma criatura fofa e alegre que se mete em várias aventuras junto com o Mori. Porém, eventualmente, o garoto acaba se cansando dessa criaturinha. E pede para o Rick transformá-lo de volta em um churros normal. Porém, o Rick diz que isso era impossível. Porque como o Churros não tinha órgãos ou coisa do tipo. Para que ele ganhasse vida, foi necessário transformá-lo em um ser funcionalmente imortal. Ou seja, ele não morreria de formas convencionais. Então, Mori leva o Churritos para um planeta. Dizendo que ele viveria junto com sua família. Mas, isso tudo era uma grande farsa. O Mori apenas não queria mais ficar com ele. E por isso, abandonou o coitado em um planeta deserto. O que faz o Churritos jurar vingança contra o Mori. Mas, depois de toda essa cena. O Júri condena o Rick e Mori à morte. Mas, o Rick hackeia o sistema deles e mostra que os próprios observadores também eram seres ruins. Então, vemos uma cena de um cara se afogando. Enquanto, um observador só observava tudo aquilo. Inclusive, tinha um observador observando o outro observador observar. É uma loucura total. Também tinha observadores que vendiam um DVD pirata. Afinal de contas, eles podem reproduzir qualquer coisa. E, até mesmo, o próprio juiz pegava a mulher de um outro observador. O que acaba gerando uma grande confusão no tribunal. Que termina com todos os observadores brigando. E, aproveitando essa oportunidade. Rick e Mori simplesmente voltam para casa. Então, depois de tudo isso. Rick agradece Mori por tentar ajudá-lo a melhorar seu ânimo. Porque, no final das contas. Toda essa confusão realmente ajudou o Rick a recuperar seu ânimo. E, ele decide sair em novas aventuras com Mori. Inclusive, Rick, sem aprender nada, dá uma outra arma para o garoto. Só que, dessa vez, ele não deixa claro o que ela faz. E, na cena pós-crédito, vemos que o Churritos tinha conseguido voltar para a Terra. E, agora, estava atormentando Mori em busca de sua vingança. Bom, existiam várias formas melhores para o Mori lidar com essa situação. Mas, ele acabou escolhendo uma das piores opções possíveis. Ele virou inimigo de um ser imortal. Em comparação com o episódio anterior. Que foi cheio de ação e revelações chocantes. Esse episódio, até que foi bem tranquilo. Serviu, basicamente, para o Rick recuperar seu ânimo. Para fazer novas aventuras. Mas, isso não quer dizer que ele conseguiu um novo propósito de vida. Ele ainda deve estar muito longe disso. Mas, com toda essa confusão de cenas de aventuras passadas. O Rick deve ter percebido que não adianta ficar remoendo acontecimentos passados. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. Mas, se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui. Sobre o Piclis Rick. A transformação mais inútil e azarada do Rick. Corre lá para ver que está bem legal. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir. E, o que importa mesmo, é o que ainda está por vir.